Meus amigos Armindo Vieira Júnior aqui do canal Cia da Abelha, o canal que trata, fala e faz tudo a respeito do mundo da apicultura, do mundo da criação de abelhas, do mundo do agronegócio abelhas. Hoje a gente vai falar sobre uma temática bacana e uma temática que diz respeito a população toda de maneira geral. A gente quer trazer para vocês a ideia de que o mel ele emagrece. Olha que coisa interessante, o mel como um alimento emagrecedor. Ao contrário do que grande parte do que os nutricionistas falam e mesmo médicos falam, o mel da abelha ele na realidade tem atividade emagrecedora, a gente vai conversar sobre essas propriedades do mel, a gente vai falar sobre a parte nutricional do mel, a gente vai falar como que o mel atua dentro do organismo e de que forma que ele vai atuar para o seu emagrecimento. Vem com a gente porque a temática é importante, interessante, que diz respeito a qualidade de saúde que todos nós buscamos a partir de um consumo adequado. Roda a vinheta aí! Meus amigos, em 2005, dois nutricionistas da Suíça, Michael e Stuart MacLeanis, eles escreveram um livro chamado A Dieta do Mel. Esse livro A Dieta do Mel, que aqui no Brasil ele foi lançado pela editora Gente, né? Esse livro ele fala sobre o consumo do mel para pessoas que desejam o consumo de um alimento adequado que promova uma atividade de emagrecimento no organismo. Eu li e reli várias vezes esse livro. Por quê? Porque para a gente poder abordar um assunto, a gente precisa realmente estar interado sobre ele. Eu comprei esse livro há mais ou menos uns 10 anos, sempre eu leio e sempre nos tratamentos que eu faço com a apiterapia, com pessoas que vêm me procurar aqui na Companhia da Abelha para tratamento utilizando os produtos das abelhas, eu sempre procuro trabalhar a questão do mel para pessoas que têm algum problema relacionado a emagrecimento. O mel da abelha, a gente sabe que ele é composto basicamente de glicose, frutose e um pouquinho de sacarose. Ele tem ainda um pouquinho de sais minerais, vitaminas e aminoácidos, mas basicamente ele é composto de glicose, frutose e sacarose. A glicose sozinha, né? Se a gente pensar na glicose sozinha, igual a gente pensa, por exemplo, no amido de milho, ou quando a gente pensa, por exemplo, no melácio da cana, né? A gente está pensando ali em um produto que em um primeiro momento ele vai trazer uma ideia de que vai engordar. E isso não está errado, isso dentro desses tipos de fonte de alimento, ele acaba provocando isso mesmo. Mas no caso do mel da abelha especificamente, ele vai ter uma atividade de emagrecimento, porque ele não tem apenas uma função de carboidrato ou uma função de fornecer energia para o organismo, né? O mel da abelha, ele é um açúcar natural que a abelha coleta das flores e que ela faz a quebra no estômago dela, ela faz a quebra da sacarose em glicose e frutose, na forma de açúcar invertido. Todo o processo de produção de radical livre, oriundo desse processo de digestão da sacarose do mel, ele vai ficar no organismo da abelha, ele não vem para o nosso organismo. A gente não consome o radical livre oriundo do mel, porque ele ficou lá no corpo da abelha. Para o nosso organismo, vai vir exclusivamente o mel, o mel que tem ali na composição dele glicose, frutose e esse pouquinho de sacarose livre de radical livre. Muito pelo contrário, ele até tem, em função disso, quando a gente consome uma atividade sequestrante de radical livre. O mel da abelha, ele é um antioxidante, ele previne o envelhecimento precoce. E dessa maneira, ele vai regular todo o sistema digestório do organismo, todo o metabolismo do organismo, de forma a trabalhar corretamente. Amigos, um outro ponto que a gente ainda não pode esquecer da atividade do mel da abelha, diz respeito à atividade hidrogeniônica do mel no organismo. Existe um teor de hidrogênio que está absorvido no mel e esse teor de hidrogênio, ele tem uma atividade muito forte contra bactérias, contra fungos, contra leveduras. A atividade antibiótica do mel no organismo é muito poderosa em função da atividade hidrogeniônica dele. Então, o consumo do mel é o que vai encontrar a bactéria, encontrar o fungo, encontrar a levedura dentro do seu organismo e pela atividade de inficação em cima daquele micro-organismo, ele vai matar aquela bactéria, vai matar aquele fungo, vai matar aquela levedura. Isso o que vai trazer para o seu organismo? Ele vai trazer um organismo desinflamado, porque ele vai trazer atividade anti-inflamatória, ele vai trazer atividade analgésica e vai trazer atividade antibiótica natural do mel. Isso vai acabar promovendo e ajudando também no restabelecimento do seu organismo e na atividade de metabolismo correta dele para poder ajudar no emagrecimento que você tanto procura. O que é que vocês vão consumir desse produto de forma a ele promover o emagrecimento para você? Bom, antes da gente falar dessa quantidade, a gente precisa primeiro passar para vocês um detalhe. Não adianta você simplesmente comer o mel da maneira correta, no horário correto, da forma correta, sem você ter uma mudança no seu hábito alimentar. É muito importante, dentro de um processo de reeducação alimentar que você faça, que você estabeleça a retirada de um conjunto de alimentos que você consome no seu dia a dia. Que conjunto de alimentos é esse? É o carboidrato. Meus amigos, o açúcar cristal, a farinha branca, o pão, o arroz branco, todos os tipos de farinhas refinadas, isso vocês vão cortar do cardápio de vocês. Pô, Armindo, mas eu vou ter que cortar aquele pão fofinho, massinho, gostosinho, que vem com aquela capinha de açúcar por cima dele? Você vai cortar. Você vai cortar esse pão, você vai cortar esse carboidrato, porque nós estamos falando de um carboidrato refinado, que não existe mais na composição dele. A fibra pode poder dar textura ao pão. Não duvide, meu amigo, o pão que nós consumimos hoje não é o pão do tempo de Cristo. O pão do tempo de Cristo, ele era um pão muito rico em fibra, ele era um pão muito rico em nutrientes. Hoje o pão, ele é simplesmente o quê? Ele é simplesmente a parte do carboidrato daquele grão, livre de fibras, livre de vitaminas, livre de sais minerais, ele é apenas aquela massa. E aquilo ali é um veneno para o seu organismo, um veneno. Aquilo ali é a raiz para doenças no fígado, para esteatose hepática, para redução do sistema imune e contração de vários tipos de hepatites, processos de doenças respiratórias. Tudo isso, a farinha branca, o açúcar cristal vai causar no seu organismo. Quando não, deixar aquela sementinha para poder surgir aí um tumor, surgir um câncer no seu organismo. Quando a gente fala de você consumir o mel da abelha, você vai estar cortando o carboidrato tradicional, o carboidrato sintético, aquele que foi refinado nas indústrias. Se você tiver que consumir, você vai consumir o pão integral, você vai consumir o açúcar orgânico, você vai consumir as farinhas integrais, o trigo orgânico, mas essas farinhas refinadas você vai cortar. O carboidrato refinado você vai cortar. O que você vai manter de alimentação então? Você vai manter a alimentação da carne, a carne vermelha preferencialmente, que é muita fonte de vitamina B12 e fonte de vitamina K. Hoje existe uma deficiência, quase uma epidemia de falta de vitamina B12 na população. Grande parte das doenças que as pessoas sofrem é pela deficiência de vitamina B12. Então você vai manter o consumo da carne vermelha, você vai manter o consumo de muita salada, o consumo de muita fruta. Não tem problema você consumir o carboidrato das frutas, o carboidrato da laranja, o carboidrato do limão, o carboidrato do abacaxi, o carboidrato da uva, né? Nós estamos falando de carboidratos naturais. E junto com ele você vai fazer o consumo também do mel. E como que você vai fazer o consumo do mel para o emagrecimento? Você vai marcar quatro horários no dia aonde você vai fazer o consumo do mel. Café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o seu jantar. Quinze minutos antes do café, antes do almoço, antes do lanche, antes do jantar, você vai comer uma colher de sopa de mel para poder nutrir o organismo quinze minutos antes da refeição. O que é que esse mel vai encontrar? Ele vai encontrar o seu estômago vazio e as enzimas que trabalham no seu estômago são totalmente loucas para trabalhar. Elas vão pegar todo aquele alimento do mel e vão trabalhar em cima daquele mel para poder disponibilizar para a corrente sanguínea. A partir do momento que isso acontecer, o seu organismo vai se sentir nutrido, vai se sentir suprido. Tudo aquilo que ele necessitava do ponto de vista energético, que vem do carboidrato, já vai estar disponível através do mel que a pessoa vai estar consumindo, que você vai estar consumindo antes das refeições. Quando você for preparar o seu prato para você comer, aquela ânsia, aquela ânsia da fome já vai ter desaparecido. Combinado a isso, o carboidrato sintético que você vai cortar, cortar o açúcar, cortar o pão, cortar o leite, cortar o arroz branco, cortar todos esses farináceos refinados, você vai observar rapidamente que você vai entrar numa condição de dieta cetogênica. E entrando numa condição de dieta cetogênica, você vai ter uma possibilidade de emagrecer aí de 5 até 15 a 20 quilos, de 30 a 40 dias a partir do uso dessa alimentação. Você vai notar que o consumo da carne vermelha vai nutrir e vai suprir a sua ansiedade pela falta do carboidrato. Você tem que compensar no consumo da carne vermelha e essa carne vai te suprir. E ela vai promover esse emagrecimento que você tanto espera, que você tanto deseja. Se você quer informações mesmo, você vai buscar esse livro. Você vai buscar esse livro, né? A Dieta do Mel, excepcional, leio, releio várias vezes, indico, escrito por nutricionistas que entendem do processo e que vão esclarecer do ponto de vista muito melhor pra você o quanto que o mel da abelha vai colaborar pra manutenção da sua saúde, o quanto que ele vai colaborar pro teu emagrecimento, o quanto que ele vai colaborar pra sua saúde mental, pra longevidade do seu organismo, pra você não contrair nenhum tipo de doenças e manter um corpo sempre saudável e sempre disposto pra todas as atividades diárias. Falou, pessoal? Meus amigos, meu nome é Armindo Vieira Júnior, da Cia da Abelha. Como eu falei, é sempre um prazer e uma alegria estar com você. Se você gostou desse vídeo, você vai clicar em curtir, depois você vai acelerar o nosso canal, ativar o sininho pra receber notificações de novos vídeos que a gente publica e dessa forma você tá sempre informado sobre tudo que a gente traz a respeito do mundo das abelhas. Tá bom, pessoal? Um fraterno abraço e até breve!